Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trouxe uma atualização finalmente do compilado de pacote de textura versão 3.5.13, sim, 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 tem 13 no final, você sabe que é coisa boa, hein? Porque hoje, galera, tem muita coisa legal, cara, tem muita coisa legal mesmo, inclusive um pacote aqui de durabilidade do Lucas Park tá bem legal, mas antes de continuar esse vídeo, você já deixou o like e se inscreveu aqui no canal? Porque se você ainda não me conhece, o meu nome é Gil e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube, cara. Nós queremos construir algo muito grande, algo muito forte que simbolize a força da comunidade de Minecraft Bedrock aqui no YouTube. E pra isso eu vou precisar da sua ajuda, então se inscreve aqui no canal e se você quer concorrer a uma cópia original, uma versão original do Minecraft aí, de Bedrock, assiste o vídeo que vai aparecer aqui, que dá seis novidades e bora participar dessa campanha que vai ser bem legal, beleza? Ó, pra ter um dia nota mil, é só, com o vídeo do Gil, lembra disso, todo dia às nove horas tem vídeo aqui no canal, beleza? Tá, vamos começar aqui então mostrando as novidades, a gente tem grandes novidades aqui nessa atualização e vamos começar aqui em opções e entrar em recursos globais. Pra você aproveitar tudo que há de bom nesse compilado de textura, lembrando que todos os créditos vão estar aqui no link da descrição também, você pode baixar separadamente cada um das texturas que fazem parte do compilado, mas é claro que tem muita coisa que a gente edita, que a gente melhora pra trazer um compilado bem bacana aqui pra vocês, beleza? Bom, e aqui em ativo nós temos então essa atualização e aqui ó, vocês vão notar essa configuração aqui totalmente diferenciada que é a primeira novidade. Bom, agora basicamente você vai poder escolher se você quer portas normais ou portas e alçapões com vidro, cara. Isso aqui é algo que vocês pediram muito porque algumas pessoas não gostam, outras gostam, então eu acho legal em vez de ficar criando várias versões diferentes de ter simplesmente essa configuração aqui. Infelizmente não dá pra gente adicionar várias configurações porque senão ia ser super legal e a gente espera que no futuro dê. Beleza, agora que vocês já viram, só lembrando galera, aplica no recurso global porque senão não vai ter impacto, não vai trazer tudo que esse pacote aqui de textura pode trazer pro seu mundo, beleza? Então agora bora entrar no mundo pra gente ver as novidades de perto. Vamos começar aqui com a primeira novidade aparente que são as nuvens. Sim galera, nós colocamos, opa, já tem ali também outras duas novidades, sai pra lá. Nós colocamos aqui ó, novas nuvens pra ficar mais bonito aqui o nosso céu, cara, porque aquelas nuvens à noite ficavam muito ruins e agora à noite fica muito mais bonito aqui, aqui o céu também tem essa mudança de cor, de tonalidade de cor que deixa o jogo muito mais interessante e é claro galera, eu sempre recomendo que quando você tiver usando esse compilado de textura, você vem aqui em vídeo e desative renderizar nuvens, porque senão as nuvens vão ficar bem estranhas aí com essas outras aqui do céu. Agora sim, bora pra novidade mais interessante que é da durabilidade. Algumas versões atrás, eu tinha adicionado o pacote de durabilidade, que não era 100% preciso e que na verdade ele só editava o nome. E muitos de vocês ficaram assim, Gil, eu quero um pacote de durabilidade onde eu consiga ver quando eu tiver usando o item, ou seja, a durabilidade real, quando o item tá novo ou quando o item tá usado. Pra justamente você saber quando a picareta está próxima de quebrar ou alguma coisa assim. Então vamos pegar a espada aqui de netherite e vocês já viram ali embaixo, cabe dar um zoom aí pra nós, 2.0k. Basicamente esse item aqui tem mais de 2 mil usos de durabilidade aí de resistência. É claro que você pode encantar com Inquebrável 3, ele vai durar mais e tal e funciona certinho, inclusive com encantamento. Só que eu tenho que deixar os créditos disso porque não fui eu que fiz, foi o Lucas Pá, que o link lá do MCPEDL dele tá aqui na descrição desse vídeo. E funciona o seguinte, galera, além de você ver ali a durabilidade, quando você vai aqui no inventário ou qualquer outro lugar, você clica na espada, olha lá, aparece o nome do item espada de netherita, durabilidade 2.031, que é a durabilidade total desse item. E agora, quando a gente tá aqui no survival, ó, e a gente vai matar um mob, a gente usa ela e usa a durabilidade, ó, vai atualizar ali automaticamente, cara. Isso é o seguinte, né, como tá mais de 2.000 até o 500 vai ficar um número inteiro inteiro assim. Depois de 500 vai contando um a um, ó. Então se a gente entrar aqui e apertar, durabilidade 2.026. A gente já perdeu alguns ali, ó. E agora também, ó, isso tá disponível pra todos os itens com durabilidade, inclusive capacete, olha lá, aqui, ó, capacete durabilidade 55, capacete de cota de malha, pra todos os itens, até escudo, tem também aqui a besta, pra tudo, ó, pederneira, é, tridente, o próprio casco, né, de tartaruga, elytra, todos os itens que tem durabilidade do Minecraft vão funcionar com isso aqui e eu espero que vocês gostem bastante porque é uma adição muito boa. Inclusive, aqui no inventário, ó, dá pra ver que a cor do livrinho tá diferente, uma homenagem aí à nossa cor do canal, colocamos laranja, deixa o feedback aqui dessas novidades nos comentários porque a gente sempre tá passando lendo. E se você também tiver alguma ideia diferente pra adicionar, deixa aqui embaixo, lembrando que os membros têm acesso antecipado a todas as versões que saem do pacote de textura, beleza? Independente do membro. Agora, vamos pra próxima modificação desse compilado. Bom, eu não sei se vocês vão notar, mas quem é mais atencioso, e aqui tem uma outra novidade que daqui a pouco eu mostro pra vocês também, vai ver que a raposa teve uma alteração na skin dela, tá? Tanto a raposa normal quanto a raposa branca. Olha só aqui a nova raposinha, uma alteração bem pequena, mas pra deixar ela um pouco mais bonita. Inclusive, nessa atualização, nós também tivemos outra novidade em relação a mobs que ganharam aí um, digamos assim, uma atualização na sua textura, que é a bruxa. Agora, a bruxa, isso aqui é um easter egg. Se você pegou a referência, comenta aqui embaixo que eu quero ver. Kennedy, que fez, inclusive, muito obrigado, Kakampos, por ter feito essa modificação aqui e deixado a nossa bruxa mais bonitinha, cara. Ela ficou muito da hora. Olha só aqui como ela ficou. E é claro que a gente também atualizou o caldeirão da bruxa. Inclusive, o caldeirão agora, ele vai ficar animado, cara. Olha só isso aqui, ó. Você tá vendo essa pedra aqui? Ela vai ficar vibrando, olha lá, ó. E a cor vai ficar verdinha. É bem bonitinho. E, cara, essa atualização, ela trouxe várias mudanças também em relação às poções, tá? Eu sei que muitos de vocês, principalmente, que não tem tanta experiência com Minecraft, pode confundir o que uma poção faz e tal. Então, nessa atualização, o Kennedy editou aqui, adicionou várias texturas de poções pra ficar mais fácil de vocês compreenderem o que é aquela poção que você tá em mente. Então, aqui, ó. A poção de regeneração, ela tem o coraçãozinho pequeno e o coraçãozão grande aqui, como se estivesse ganhando realmente vida, né? Igual a de agilidade tem a botinha. A de pulo tem aqui uma seta. A de fogo tem um foguinho. E assim, fica mais fácil de vocês compreenderem aqui qual é a poção que você está na mão. E uma outra coisa que foi adicionada, e isso vai ser principalmente pra quem joga no criativo, são os ovos, cara. Tipo, eu me perco muito, sabe? Quando eu vou procurar o mob. E aí, tem esse pacote aqui que adiciona a cabeça dos mobs, cara, na frente do ovo. Fica muito mais fácil saber qual é o ovo do mob que você tá procurando. Por exemplo, aqui, ó. Esse nômade aqui, que eu sempre esqueço o nome dele, cara. Com a carinha dele, fica muito mais fácil de eu encontrar qual é o ovo certo pra poder invocar o mob que eu quero. A próxima novidade, ela funciona apenas para os jogadores de Windows 10. E é uma coisa bem bizarra, mas bem interessante. E pra vocês compreenderem, eu preciso de estar aqui na terceira pessoa. Bom, na terceira pessoa, quando eu mexo a minha câmera, olha só, observa bem o comportamento que vai ter, ó, né? Vai virar a cabeça ali, né? E aí, ele vai virando o corpo, né? E quando tá assim, é a mesma coisa. Agora, quando você coloca o graveto na mão, você sempre vai ficar olhando pra frente. E aí, ó, você consegue fazer algumas cinemáticas muito boas, ó, de uma forma que você não conseguia antes, ó. Tá vendo? Você tá olhando pra câmera e agora, ó, você não tá olhando pra câmera mais e você consegue gravar de uma forma lateral, cara. Isso é muito bom pra fazer factions, algumas coisinhas assim. E eu achei uma adição interessante, ó. Olha a diferença, cara, ó. Tipo, dá pra fazer uns videozinhos, umas timelapse que vão ficar bem interessantes e que a gente não conseguia antes. E por último, galera, só pra avisar pra vocês, mas a madeira da selva, ela voltou ao normal, ok? A gente voltou ela ao normal aí porque a gente não tava curtindo muito as cores antigas. Então, ó, se vocês perceberem, qualquer bug, inclusive, tava acontecendo alguns bugs relacionados às madeiras, todos eles foram corrigidos. Bug relacionado a cabeças de mobs também foram completamente corrigidos. E qualquer bug que você encontrar, comenta aqui ou entra lá no nosso Discord, que o link vai tá aqui na descrição desse vídeo. Tem um canal lá chamado Textura Development, que lá você pode jogar todos os bugs que você encontrar, que a gente vai corrigir nas próximas versões, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa grande atualização do pacote de textura, do compilado de textura do Dio. A gente tá trabalhando sempre nele, às vezes demora um pouco mais pra sair uma atualização, mas é porque a gente tem o cuidado de deixar bem redondinho, bem certinho, pra sair pra vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Ó, um grande abraço, um beijo e se cuida. E lembrem, amanhã às 9 horas tem vídeo aqui do canal, e pra ter um Dianota 1000, só com vídeo do Dio. Um grande abraço e fui! Se cuida, hein, rapaz. E rapaza, raposinha. Tchau! Agora, a bruxa, isso aqui é um easter egg. Se você pegou a referência, comenta aqui embaixo que eu quero ver. Kennedy, que fez, inclusive. Muito obrigado, Kennedy Campos. Ele vai matar se eu errar. Muito obrigado, Cacampos, por ter feito essa...